E a polícia segue investigando o caso de um carro encontrado abandonado em IEP com mais de meia tonelada de maconha. O veículo com placas de Minas Gerais estava às margens da rodovia Jorge Bacildauer, todo danificado. O que, segundo a polícia, indica que ele teria se envolvido em um acidente antes de ser deixado no local. No porta-malas, os policiais encontraram mais de 390 tabletes da droga. O carro, a droga e um celular foram apreendidos.